Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? Bom, se você não me conhece, meu nome é Patrícia Souza, muito bem-vinda aqui ao canal. O tema de hoje vai ser texturização, né? Eu venho assistindo muito, muito os vídeos das gringas, não é uma novidade pra ninguém, que elas são espetaculares em fazer diversas modelagens no cabelo, mudar o cabelo muito, só com técnicas realmente de texturização e formas diferentes de mudar o cabelo aí, de texturizar o cabelo aí. Então eu venho assistindo muito, 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 quero fazer uma série de testes, assim, de todas as texturizações que elas fazem possível, né? Porque tem algumas coisas que a gente não tem aqui no Brasil. Bom, hoje eu vou fazer a técnica dos rolinhos no cabelo. Isso é uma coisa que muitas meninas aqui fizeram, algumas youtubers, várias fizeram já, esse tipo de texturização. Aqui no canal eu não tenho feito muito, na verdade eu só tenho duas, mas acho que uma técnica é do twist e a outra é a técnica do dedo lisse, muito antiga, inclusive. Então eu tô aqui, ó, com meu cabelo lavado, só lavei com shampoo, fiz uma reconstrução debaixo do chuveiro e tá muito cheiroso, inclusive. Vou mostrar depois pra vocês os produtinhos que eu usei. Não passei nada ainda, tá? Eu tentei desembaraçar da melhor forma possível, mas como eu dei uma prendida e fui jantar ali, ele deve ter embaraçado um pouco, meu cabelo embaraça muito fácil. Então eu vou passar, vou utilizar esses cremes aqui, ó. Vou deixar um vetezinho mostrando todos os cremes pra vocês. Esse aqui, como vocês sabem, é um creme novo, que eu adquiri há pouco tempo. E esses dois aqui eu quero liquidar. Então esse aqui tem meio pouquinho, esse aqui também tô finalizando, então já vou também utilizar pra fazer essa texturização. Então vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! mais e eu achei que fosse mais chatinho de fazer. Eu acho que vai ser mais chatinho de tirar, né? Porque eu uso elastiquinhos pretos, meu cabelo é escuro, e aí pra enxergar vai ser um pouquinho difícil. Vai ser um trabalho de paciência mesmo. Eu pretendo tirar amanhã no mesmo horário de hoje, tá? Agora são quase nove horas da noite. Então eu pretendo tirar entre oito horas da noite, por aí. A hora que eu vier gravar de novo, quero deixar secar bem mesmo. E aí caso eu sinta, né? Que na hora que eu for tirar os rolinhos, meu cabelo ainda esteja um pouquinho úmido, aí eu vou jogar um jatinho de secador morno e quente pra poder ajudar nessa secagem. Mas até então, agora, então o dia inteiro amanhã, eu vou deixar secar naturalmente. Prontinho. Acabei. Esse. Bom resultado. Temos aqui atrás que ficaram um pouquinho soltos. eu venho com esse elastiquinho. Vou dar uma prendidinha, porque essa é a parte que vai ficar em fricção, né? Com o travesseiro, a parte que eu vou encostar a cabeça. Eu espero que não seja tão difícil pra dormir. Vou colocar um lenço pro cabelo poder se acomodar melhor. Bom, peguei esse lencinho aqui. Ele é um pouquinho... Ele é meio que de setinho. Faz tempo que eu tava procurando ele. É bom até pra colocar na fronha pra dormir. Ele é bem grandão, ó. Esse lenço de setinho. Bem grandão mesmo. Vou fazer assim. E aí, eu vou colocar esse... Como é que chama o nome disso, gente? Isso é um negócio que a gente põe no pescoço. Esqueci o nome. Vou colocar esse aqui também, ó. Ele é bem compridão, então ele vai segurar bem. Ajudar a segurar bem esse lenço aqui no meu cabelo. Bom, gente. Essa é a gambiarrinha, assim. Só pra dormir mesmo. Tô bem maravilhosa, né? Só pra não ficar tão desconfortável. De repente, soltar... Deitar sem nada. E friccionar o cabelo no travesseiro e soltar. Porque é um trabalhinho, né, meu Brasil? Então, eu vou deixar aqui. E amanhã... Que eu estou, eu sou muito ansiosa. Amanhã, eu vou mostrar o resultado pra vocês. Eu quero muito ver como é que vai ficar. Fui! Bom, gente. Voltei aqui. Aqui já esse... Essa parte do vídeo já é do dia seguinte. Então, foi ontem à noite que eu fiz esses coquinhos todos aqui. Fiquei o dia inteiro dormindo. E pra dormir foi um pouquinho desconfortável. Mas, enfim. Uma noite só passa, né? Deixei secar bem, assim. Durante o dia todo. A noite dormi com aquele lencinho cetim. Deixei secar bem. E durante o dia eu fui dando uns jatos de secador morno e quente. Morno e quente. Porque soltou alguns e eu percebi que ainda estava úmido. Então, eu enrolei de novo e fui dando jato, dando jato, dando jato. Até agora, pouco. Eu dei mais um jato de secador pra ver se realmente tinha secado, né? Bom, agora vamos lá. Vou até ver que horas que são aqui. Eu fiz ontem, era umas oito horas. Então, agora sete e meia. Quase, né? Vou começar a tirar. Vou começar a tirar desse lado, que foi o lado que eu fiz primeiro. Eu fiz o lado que eu fiz primeiro. Se inscreva no canal 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 É isso, gente